Olá, tudo bem com vocês? O empreendeiro de hoje já está no ar e nós viemos aqui para o centro de Votoporanga, estamos na rua Amazonas, a principal rua do comércio da nossa cidade, para falar de uma campanha super importante e interessante. É a terceira edição da Liquida Votu, uma campanha da Associação Comercial de Votoporanga que vai movimentar o comércio até o dia 13 de março. Quem vier fazer compra nas lojas participantes que estão identificados com cartazes e faixas, além de encontrar ofertas, preços bons em produtos novos, vai concorrer ainda uma moto zero quilômetro e a 10 vale compras no valor de R$ 500 cada. A gente vai mostrar hoje como que essas ações são importantes para movimentar o comércio, os empresários, nessa troca de coleção, como que essa união do comércio favorece a todos. Então fique com a gente, porque o programa está apenas começando. A campanha Liquida Votu começou no dia 19 de fevereiro, vai até o dia 13 de março. É a terceira edição dessa ação, promovida pela Associação Comercial de Votoporanga. Então a gente vai falar com o presidente, Carlos Eduardo Ramalho Mato, Carlinhos. Carlinhos, terceira edição, campanha já na rua e a gente passa no centro e fora também do centro e percebe que as lojas estão no clima, né? Olha, realmente nos surpreendeu. O pessoal, o empresário entendeu o chamamento do Liquida Votu e realmente as lojas estão bonitas, a gente vê a cidade movimentada e os empresários felizes. Então realmente a gente, o Liquida Votu é a terceira edição que realmente veio para ficar. E qual que é o objetivo da campanha para quem ainda não compreendeu, né? O Liquida Votu é uma campanha entre o Natal e o Dia das Mães para a gente poder, o empresário, fazer a troca, né? A troca de mostruário, a troca de produtos, né? Inverno, verão e entrar com a nova coleção. E com isso, propiciar aos clientes preço, produto com qualidade e preço bom. Isso que é interessante. Então o cliente faz um bom negócio, faz uma boa compra e o empresário levanta o dinheiro para poder fazer a troca da sua coleção. E ainda os consumidores concorrem a prêmios? Como que é isso? É, além disso tudo, tem um prêmio, né? Esse ano nós estamos aí com uma moto zero quilômetro, faz 10 vale-compra de 500 reais. Então realmente é para atrair o consumidor de Votuporanga e região, que você sabe que o Votuporanga já abrange a região, né? O comércio de Votuporanga se tornou-se regional. E realmente a gente está vindo aí, vendo aí que os clientes estão aí. Os empresários entenderam e os clientes aproveitando. Agora nós vamos conversar com a Carol, uma das empresárias de Votuporanga, que abraçou essa campanha da Liquida Botu. Uma campanha que movimenta o comércio mesmo. Já são três anos de campanha, seu segundo ano de loja, né? Exatamente, exatamente. A gente fica muito feliz por essa oportunidade, né? Ainda mais pelo momento que estamos passando e vim de um final do ano, que querendo ou não dar uma estacionadinha ali. Então dá um up nas nossas vendas, né? Tanto é bom para nós, como para os clientes que aproveitam as ofertas. Isso que eu ia te falar, são ofertas. Você preparou ofertas? Como que foi o seu estoque? O que você organizou para o pessoal? Sim, sim, nós já estamos com a coleção de outono e inverno para chegar. Então é bom porque a gente dá aquela desovada no estoque, né? Faz aquela mudança e já fica tudo pronto para receber a nova coleção. Então são produtos novos, né? Que às vezes fica com uma grade um pouquinho mais picadinha, que a gente consegue fazer um preço super legal e agrada os clientes também. E como que você tem falado com os seus clientes, Carol? Como que você chega neles para dizer que você está na Liquida Votor? Ó, nós temos o Facebook da loja, o Instagram, o WhatsApp e publicações, né? O compartilhamento, todo momento postando a nossa promoção nos stores, nos feed, tudo o que a gente consegue chegar até o cliente no meio dessas redes sociais, nós estamos usando para mostrar para eles as nossas promoções. Carol, legal que é uma campanha que sorteia a moto, vale os compras. Se fosse para você fazer uma campanha dessa sozinha, sairia muito caro, né? Sim, com certeza. A gente sempre consegue trazer um diferencial, um dia das crianças, uma bicicleta, um look, né? Mas com os prêmios que eles estão oferecendo, é muito show. Carol, como que você fez? A gente vê, igual você falou mesmo, de uma pandemia no ano passado, onde vocês ficaram vários meses sem o atendimento presencial. Qual a estratégia que você conseguiu fazer para manter o seu negócio aberto, continuar atendendo os seus clientes de maneira segura? Olha, não foi fácil para ninguém, né? Até o momento, às vezes, não está sendo fácil. Mas, até com um pouco de experiência de mãe na vida real, né? Eu procurei atrasar o que era necessidade no momento. A criança está em casa, uma meia antiderrapante, uma roupa, um look, um pouco com preço melhor, uma qualidade boa, mas com preço melhor. A criança tem um aniversário, está no meio de uma pandemia, mas merece um vestidinho bonitinho para fazer uma foto, ficar registrado. Então, eu fui procurando ver o que era necessidade das pessoas naquele momento. Legal. E hoje, o que você oferece aqui na sua loja para os seus clientes? O que a gente encontra aqui na sua loja? Ó, aqui na loja é desde o RN até o tamanho G adulto, porque tem criança que veste um pouquinho a mais, né? Acessórios, mochila, meia, um colar, um laço, uma máscara, né? Roupas. Você chega aqui, cara, eu quero um presente simples, eu tenho para te oferecer e eu quero um presente muito especial para uma pessoa especial, eu também tenho aqui para te oferecer. Carol, o que você acredita que é o seu diferencial, assim, de quando você resolveu abrir a loja lá há dois anos e que você conseguiu manter até hoje? Olha, eu amo o que eu faço, eu amo as vendas, eu amo estar ali com o público e o meu diferencial sempre é o que eu prezo aqui para as meninas, eu mesmo estou todo dia ali me cobrando, é o atendimento, é ver a necessidade da pessoa. Chega aqui, cara, ó, eu quero uma blusinha, assim, assim, assado, eu não tenho, ó, eu não tenho, mas eu posso te ajudar, vou me encomendar, ó, eu te dou essa ideia. Eu atendo a necessidade da pessoa, ela sai aqui feliz com o meu produto ou não, mas eu atendo ela com todo o carinho e prazer do mundo, é o meu atendimento. Legal, e participar das campanhas também acaba sendo um foco legal, né? Muito, muito, porque vem uma mãezinha aqui, como a loja tem dois anos, agora que ela está engatinhando, né? Então vem uma mamãe, aproveita a promoção, fala para a outra mamãe, para a vizinha, para a titia, então a promoção ajuda a aparecer mais na loja. E na torcida para que seja um cliente seu que leve a nota? Com certeza, eu fico super feliz, sempre falo para a Amanda, não esquece de dar o cupom, tomara que o nosso cliente seja sorteado, até porque a gente também vai ganhar, né? É, tem várias contas para vocês, é que legal. Sim, sim. Carol, boas vendas, muito obrigado e sucesso nesse empreendimento. Obrigada para todos nós, eu digo assim, eu fico feliz pelos meus vizinhos, por todos os comerciantes, porque a gente precisa, sabe? A gente está nesse ramo do comércio e eu falo, é um ajudando o outro, né? Como se diz naquele ditado, tem sombra e sombra para todo mundo. Então eu torço para que todos, como eu, como todos, vão super bem e vamos aproveitar a promoção que o comércio está oferecendo, porque é tudo de bom, né? É, é isso mesmo. E quando todo mundo cresce, o comércio cresce, cada um vai crescendo junto, né? Exatamente. Muito obrigado, Carol, tudo de bom. Eu que agradeço a oportunidade. O Empreender vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando mais de Liquida Votu, estratégias de divulgação. Até já. Estamos de volta com o programa Empreender, falando aí da Liquida Votu, de promoções que acontecem sempre no nosso comércio de Votoporanga, o que é muito importante, porque a gente sabe que 2020 não foi um ano fácil para o setor, para o comércio, para a indústria, para muita gente. E a gente começa 2021 com algumas campanhas importantes, trazendo, claro, com consciência o consumidor para o comércio, ou indo o produto até a casa dele. Eduardo, você já está há muitos anos aqui no comércio, e essas campanhas são realmente muito importantes, né? Como a gente falava, é a união do setor em prol de uma causa, né? Sim. E aí, Ander, nós estamos vivendo um momento da economia, eu posso dizer um momento especial. Embora todas as coisas negativas que vêm acontecendo, a nossa luta tem sido muito grande, mas é um momento onde as pessoas, né? O comerciante em geral, ele está criando alternativas para fazer o seu produto ser visto, fazer o seu produto girar, para que ele agregue alguma renda nessa época de um movimento, assim, que caiu muito o movimento. Sim. E agora a gente está em vigência com a campanha Liquida Voltu, o comércio todo voltado para isso. Você tem até um espaço voltado para as liquidações. Isso atrai mesmo o consumidor, Eduardo? Essa iniciativa da Associação Comercial, ela é muito importante. O que a campanha Liquida Voltu promove? A Liquida Voltu, ela promove uma campanha municipal. Todos os segmentos de Votucoranga estão em promoções. E aí, em contrapartida, ainda você fazendo suas compras e ganhando descontos, você ainda participa de prêmios, né? A Liquida Voltu está surtindo uma moto, tem várias compras. Isso aí motiva o consumidor a estar buscando a cidade de uma maneira geral, né? Não é uma liquidação isolada de um determinado segmento. É uma liquidação da cidade toda. Isso é muito importante. E aí vocês, tradicionalmente, têm liquidação que esse ano também precisou se readequar por conta da movimentação do público, né? Como que vocês estão fazendo? Que maneira vocês encontraram esses produtos com preços bons, né? É, nós temos uma... É a tradição de todo ano, né? Fazer uma liquidação, né? Muitas vezes ela coincide com a Liquida Voltu. Esse ano, né? Por conta da pandemia, nós nos adequamos, mas continuamos fazendo. Então, é... Esse jogo de cintura, né? Está sendo muito importante, né? Para todos os comerciantes. A gente está se reinventando. A gente está criando alternativas. E isso, dentro de toda situação, tem trazido os bons resultados. Eduardo, na sua loja, todos os cuidados estão sendo tomados. Como vocês estão fazendo para atender a esse consumidor? É, Wender, nós já vamos para casa um ano, né? Vivendo nessa situação. Então, nós já estamos, assim, né? Bem treinados, né? O uso do álcool em gel, o uso de máscara, a gente faz o distanciamento. E as pessoas, né? O consumidor, em geral, ele está muito consciente, né? Ninguém está, assim, infringindo, né? As normas sanitárias, né? O pessoal está bem consciente, todo mundo está tomando cuidado e, principalmente, né? Pensando no próximo. Quais as estratégias que você tem adotado, Eduardo, para trazer o público até aqui, para mostrar os seus produtos? Você utiliza as redes sociais? O que você faz? É, hoje em dia, as vendas online, né? As vendas através do WhatsApp, Facebook, as divulgações através do Facebook, elas cresceram muito, né? Nós vivemos num mundo virtual, né? Então, tudo isso aí, e por conta da pandemia, houve várias paralisações, nós fomos nos adequando e fazendo mais divulgações e fazendo mais anúncios, né? Vamos dizer assim, através das redes sociais. É isso aí. Não pode parar, né, Eduardo? Você, como está aí no ramo há bastante tempo, qual dica que você dá para quem está com o negócio há pouco tempo, pretendendo abrir um negócio agora? Não pode parar. É, a dica que eu dou, né, é que nós sejamos criativos, né? Nós sejamos criativos, que nós jamais desistimos e que vai passar. Tudo isso vai passar. Nós já vivemos outras situações, não de pandemia, mas nós já tivemos algumas dificuldades econômicas e nós superamos, né? Então, nós temos, assim, a força de vontade e a determinação e temos a certeza de que nós vamos superar esse momento. Quem ama o que faz, faz superação, faz bem feito, né? Isso mesmo. E para participar da campanha Liquida Votô é muito simples, muito fácil. É só você vir ao comércio de Votoporanga, procurar as lojas que estão identificadas com cartazes, com faixas da promoção da Associação Comercial de Votoporanga. Você vai encontrar produtos com ofertas diferenciadas, além de condições de pagamento. Também vai ter lá, vai receber o seu cupom. Preenche o cupom, coloca na urna, preenche corretamente, tá bom? E aí você vai concorrer a uma moto zero quilômetro e a dez vales compras de R$ 500,00 cada. Os vendedores desse pessoal que for sorteado também vai ganhar vales compras. Então sai todo mundo ganhando. Você que leva produtos com preços bons, concorre a prêmios e também quem te atende. Valorize o comércio de Votoporanga. Vamos ajudar nessa retomada da economia. E o interessante é que a Associação Comercial desde janeiro já vem conversando com os comerciantes, orientando a questão de estoque. Isso também é importante, né, Carlos? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, logo que passou o Natal, a gente já já contactou todos os empresários que iam participar do Guidobotu e já alertou ele se prepare, se prepare com produtos que você vai ter uma forte semana, né, na verdade são três semanas de vendas, né, e realmente ele entendeu. Então tem produtos na rua aí, produtos de qualidade no nosso comércio de Votoporanga e com preço, jóia. Bacana que a Associação Comercial faz várias campanhas, né, igual você falou, saiu da do Natal, vem do Dia das Mães, isso fortalece o comércio? Sim, sim. A Associação Comercial é pra isso, né, eu acho que ela vem justamente pra poder ali cerçar, ajudar o associado, que é o empresário do ramo comercial. Então nós estamos aqui pra isso. A diretoria, junto com os seus colaboradores, preparam sempre as promoções pra isso, pra ajudar a alavancar o nosso comércio, levantar o nosso comércio. E ainda tem vários benefícios quem se associa, né? Sim, sem dúvida. o Liquida Votu também chegou na Associação Comercial, né? Nós estamos com uma promoção fantástica aí, né? 50% nas mensalidades e quem aderir, quem entrar, associar na Associação Comercial esses três meses, além de ter esse desconto, ainda já vai participar da campanha do Dia das Mães, que vem coisa boa por aí, hein? Olha isso. Vem coisa fantástica por aí. É isso aí, é desejar boas vendas e a Associação tá sempre junto do empresário. Sem dúvida, é a nossa, nós estamos aqui pra isso, né? Pra poder colaborar, né? Nós e nossa diretoria tá aqui pra colaborar. Muito obrigado, Carlinhos, tudo de bom. Sempre junto. É isso aí, pra você saber mais sobre a campanha Liquida Votu, vai lá nas redes sociais da ACV e também pra você que é empresário que quer se associar, aproveitar essa promoção que o Carlinhos falou de 50% nos três primeiros meses, adesão na campanha de Elas Mães, tudo lá nas redes sociais da ACV, tá bom? O empreendedor de hoje fica por aqui, falamos da campanha Liquida Votu, boa sorte pra você que vai vir ao comércio fazer sua compra, né? Boas vendas, bons negócios a todos os empresários. Na semana que vem a gente volta com um novo tema, claro que eu vou esperar você. Enquanto isso, a gente continua conectado nas redes sociais. Uma boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau.